O mundo que eu posso vir, o meu milagre, o meu lar é pela batida do tambor que ele se comunicava. Que a batida do tambor seja um símbolo da nossa luta permanente contra qualquer tipo de terceirização. Viva a batida do tambor, viva o fim do PL 436. E voltamos agora à nossa carta. Carta de São Paulo contra a terceirização. Senador Paulo Paim, o Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização e todas as entidades aqui reunidas em audiência pública proposta pela Comissão de Direitos Humanos em relação ao participativo do Senado Federal e da Assembleia Legislativa de São Paulo, afirmam seu repúdio a todas as formas de precarização das condições de trabalho potencializadas pela técnica da terceirização e especialmente ao conteúdo do PLC 30 2015 e antigo PL 4330. É preciso compreender que capital e trabalho constituem uma totalidade. Um completa o outro. Um não existe sem o outro. Não é possível conceber trabalho assalariado em uma racionalidade diversa daquela capitalista. O trabalhador assalariado é vendedor da força de trabalho e comprador das demais mercadorias. É consumidor. O capitalista é comprador da força de trabalho e vendedor da mercadoria. Ambos perseguem legitimamente maior benefício nessa relação. Então, portanto, em lados contrapostos, exatamente porque estão lados opostos, o capital sempre lutou contra a positivação dos direitos dos trabalhadores, contra intervenções que implicassem limitações em seu natural ou seio de lucro. Não é diferente em relação à terceirização. Terceirizar é uma forma de reduzir custo, regulamentar e ampliar a terceirização constitui medida que necessariamente atende a apenas um dos lados dessa relação. Quando o capital ganha, o trabalho perde. O discurso de que regulamentar a terceirização é algo positivo para os trabalhadores parte do pressuposto do mal menor. Se a terceirização é um fato e a realidade revela distorções nessa prática, como a facilitação do trabalho infantil ou em condições análogas de escravo, melhor regulá-la do que manter na informação.